Olá, meus queridos excêntricos, tudo bom com vocês? Bom, eu espero que sim. Bem-vindos a mais um videozinho aqui do meu canal. Hoje, domingão, tem vídeo porque, como vocês sabem, é dia 20. E todo dia 20 tem o vídeo da nossa colab alternativa, que vocês já estão cansados de saber, já tem mais de um ano que eu participo desse projeto, que é aquele grupo maravilhoso de youtubers alternativas criando conteúdo em conjunto todo dia 20, às 20 horas. Pela minha vozinha de tacuara rachada, vocês podem ver que eu estou um pouco mais pra lá do que pra cá. Eu estou gripadinha, bem que no final do vídeo anterior eu disse que eu estava querendo gripar. Gripei mesmo, então me desculpem essa voz um pouco ranhenta, mas é o que tem pra hoje. Antes de começar o vídeo propriamente dito, eu tenho dois recadinhos pra dar aqui pra vocês. O primeiro é que já está no ar a campanha da revista Gothic Station número 4, que, como vocês sabem, toda revista Gothic Station lançada eu apoio. E trago o vídeo aqui pra vocês, vou deixar linkado aqui caso vocês não tenham visto. Essa revista é maravilhosa. Eu recomendo muito que vocês apoiem o projeto. E o projeto vai estar disponível pra apoio até o dia 23 de junho, ou seja, ainda tem um tempinho, tem um pouco mais de um mês aí. Vamos apoiar, vamos fazer essa revista ser sucesso, né? E tem recompensas a partir de R$29,00 que te dá direito à revista. E são mais de 50 opções de pacotes que você pode escolher pra poder apoiar a revista. E alguns você ganha recompensas como revistas diferentes, livros, você consegue pegar as outras edições da revista. Vou deixar o link aqui embaixo, tá? Na box de informação. Dá uma olhadinha lá, porque vale super a pena. Eu já vou apoiar, já vou querer a minha, com certeza, porque eu quero a coleção da Gothic Station, porque aquela revista é mara. E outro recadinho que ontem, dia 19, foi aniversário da Vivian, que é a mocinha que me pediu o vídeo sobre a compra no exterior. Então, beijos pra você. Muito obrigada por acompanhar o canal, me acompanhar no Facebook, por pedir vídeos. E um feliz aniversário mesmo, que um pouco atrasado, né? Mas de coração. Então, é isso. Vamos começar com o vídeo mesmo. O vídeo da collab desse mês é sobre bandas. Top 5 bandas. Era esse o tema. Aí a gente resolveu, tipo assim, Cada uma meio que pegou um tema. O meu tema que eu escolhi pra esse Top 5 bandas, pra não ficar muito batido, Ah, minhas 5 bandas favoritas. Nada contra. Se alguém tiver feito esse vídeo, eu tô gravando ele antes, então não sei se alguém fez Top 5 bandas favoritas, né? Nada contra. Mas, eu quis fazer o Top 5 bandas que eu já vi ao vivo. Da que eu vi uma vez, até a que eu vi mais vezes, tá? E a primeira banda é o Sabaton. Sabaton, não sei como se pronuncia o nome. Sabaton, chama Sabaton. Que é uma banda sueca, né? Eu já fui no show dessa banda em Juiz de Fora, quando eles tocaram aqui no Brasil no ano de 2004. 2015, 2016. Não sei muito bem, mas foi entre 2015 e 2016. Foi um show muito maravilhoso, mesmo na época, eu não conhecendo muito a banda, eu quis ir principalmente pra apoiar, né? Teve um show muito maneiro aqui perto da minha casa. Eu fiz o máximo que eu pude pra... Olha, lembrei, foi em 2014. Porque na época, eu tava trabalhando no meu primeiro emprego. Aí eu dei um gué pra poder ir no show. Olha. Mas é verdade, eu dei um pequeno migué pra poder ir no show. Lembrei, foi em 2014. E foi um show muito maravilhoso, mesmo na época, eu não conhecendo a banda 100%. Eu curti demais, foi muito maravilhoso. Eu não tô agora aqui, mas no dia, pra quem não sabe, o baterista do Sabaton é maridíssimo da Floriança, minha diva linda, maravilhosa, amor da minha vida. Que então, o que eu fiz? Fui com a camisa do Revamp, assim que ele entrou no palco, tá ele lá. Tipo, me veja. Eu gosto dessa mulher. Sou fã dessa mulher. E nisso, desculpa. E nisso, ele interagia comigo o show inteiro, cara. No final, ele foi lá na plateia, assim, e me entregou a baqueta. Eu tenho ela guardada até hoje, com muito carinho. E com certeza foi um show inesquecível. Depois disso, eu virei muito fã da banda. Eu ouço muito até hoje. Em quarto lugar, já que eu falei dela, né? Vamos agora pro Revamp, que foi o show da minha vida. Ai, na época o Revamp era a minha banda favorita, gente. Ainda gosto demais. Só não é mais a banda favorita, porque a banda acabou, né? Mas os dois álbuns que eles lançaram, tão aqui, ó, guardadinhos no fundo do meu coração, como os álbuns que eu ouvi demais, que eu amo, amo, amo. E poder ir ao show foi, tipo, a experiência mais surreal da minha vida, cara. Eu conhecia eles. Eles entraram, assim, no palco do meu lado, cara. Assim, ó, o show foi no Teatro Rival, no Rio de Janeiro. Foi o primeiro show da banda no Brasil, cara. E eu tava lá. Ah, não acredito nisso até hoje. Mas sempre que vocês foram ao show no Rival, fiquem espertos, que eu não sei hoje em dia. Mas na época, a entrada era a mesma. Tipo, que eu fã entrei, que os artistas entraram. Então eu vi a Florinha, assim, passa assim, ó. E ela, como muita gente, ao contrário do que muita gente diz, ela foi super simpática com a gente. Ela voltou, tirou foto com todo mundo, autografou todas as coisas. Foi uma coisa coisa surreal que eu já vivi na minha vida, conhecer a minha diva, cara. Nossa. Ele só tá em quarto lugar, porque eu só assisti um show do Revamp, infelizmente. Mas se algum dia a banda voltar, a gente assiste de novo, né? Pois é. Vamos torcer pra que ela saia do Nightwish e volte pro Revamp. É isso que eu quero. É esse o Brasil que eu quero para o futuro. Floriança no Revamp. Hashtag paz, aí não me odeia. Em terceiro lugar, agora já entrando nas bandas que eu vi mais de uma vez, Sabaton e Revamp, eu assisti um show de cada. Em terceiro lugar, tem o Skunk. Isso, o Skunk. Já fui em dois shows do Skunk. Essa banda mineira de, mas eu uso pop rock, essas coisas mais tranquilinhas. Eu gosto muito de muitas músicas deles, então, eles já vieram aqui na minha região duas vezes, e eu fui nos dois shows que eu tive a oportunidade. Se vier mais perto, eu vou de novo, porque é um showzinho muito bacana da gente assistir. Não é só porque a gente é truzona, trevozona, não, que a gente deixa de prestigiar as bandas pop nacionais, não, tá? Eu gosto muito de Skunk. E é um show, eu já assisti duas vezes. E é isso, não tem muita coisa pra falar do Skunk. Eu fui porque tive a oportunidade, tava perto, era de graça, eu peguei e fui. Em segundo lugar, vou falar dela de novo, que eu sou realmente apaixonada naquela praga chamada Floreance. Porque pra mim, ela é a melhor vocalista de metal de todos os tempos. Apenas. Tá? Nada de Targes, nada de Simone, Simone, pra mim, é a Flor Travecão que manda nessa porra chamada Sinfonic Metal. Tá? Porque, gente, eu vi ao vivo, a mulher vai do gutural ao lírico, em segundos. É surreal a técnica que ela tem, então pra mim, ela é melhor. Então, sempre que eu tiver a oportunidade de ver a Floreance, eu vou ver a Floreance. Tá? Dessa vez, eles vão vir no Brasil, agora eu tô falando dela, mas no segundo lugar é o Nightwish. Tá? Porque eu já fui em dois shows do Nightwish, só por conta da Floreance. E o primeiro foi em 2012, na época, quando eles anunciaram o show, a NET ainda fazia parte da banda. Eu falei assim, tá, não vou lá pra ver a NET. Nada contra, gente, nada contra a NET, tá? Mas eu só saio de Minas pra ir no Rio pra ver se for a Floreance. Tá? Me desculpe. Mas enfim. Aí anunciaram que o show e tal é legal, a Floreance, beleza, vão? Não, não vou não. Aí, em outubro, mais ou menos, acho que é, eles demitem a NET e chamou a Flor. O show era em dezembro. Eu rodei a internet atrás de um ingresso pra poder ir no show pra ver a Flor. E eu vi, foi maravilhoso lá no Circo Voador. Não foi a melhor experiência de show, porque a gente deu uma confusão lá na hora de entrar. O pessoal que tava na fila falou que tava na fila mais tempo, e mimimi quiseram mandar na fila que não sei o que tem e jogaram a gente lá pra trás. Então eu não consegui pegar a grade no começo. Eu fiquei muito apertada e lá fazia um calor surreal. Rio de Janeiro em dezembro. Tava um inferno de quente. Mas sobrevivi ao show e tenho memórias, tenho lembranças maravilhosas desse momento na minha vida quando ela entrou. Ai, gente! Foi muito surreal. E o segundo show foi o show do Nightwish no Rock in Rio, que esse foi mais doideiro ainda. Eu fiz o vlog, vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês. Esses outros shows que eu falei do Sabaton, do Revamp e o primeiro do Nightwish eu não tinha canal ativo na época, então eu não fiz vídeo. Mas eu já era ativa no blog, então eu vou deixar linkado aqui nos cards os posts desses shows. Mentira, do Nightwish ainda não, porque foi em 2012. O primeiro show do Nightwish, mas eu tenho fotos no Facebook, posso deixar linkado aqui também. Voltando ao show do Rock in Rio. Foi surreal, cara. Eu agradeço demais o José por ter conseguido me levar nesse show, mozão. Te amo. E se não fosse ele, nada disso teria sido possível. Porque foi o seguinte, na era, vai ter show do Nightwish no Rock in Rio, você quer ir? Aí não, Rock in Rio eu não aguento, não quero. Tem certeza? Tem. Aí tá, chega a semana do Rock in Rio. Tô lá no Facebook, o pessoal todo tirando foto com a Flor, nos outros shows que eles fizeram pelo Brasil, né? Vejo Flor no Nordeste, vejo Flor em São Paulo, vejo Flor aqui em Vila do Josiel. Eu quero ir. Meu jeito. Faltando dois dias, dois dias pro show, ele conseguiu arrumar ingresso e lugar pra gente ir na van. Ele rodou o Mercado Livre atrás de ingressos em Belo Horizonte, porque não bastava ser ingresso em qualquer lugar, porque ele tinha que chegar a tempo na nossa cidade. Aí comprando em Belo Horizonte, ele chega em Juiz de Fora pedindo sedex praticamente no mesmo dia, né? No outro dia de manhã. Então a gente conseguiu, achamos dois ingressos e tipo super barato, porque já tava na hora do show praticamente. Conseguimos dois ingressos pro Rock in Rio no dia do Metal, que foi o dia do Nightwish, teve Slipknot, Feito Amor. Eu deixei linkado aqui, vocês podem assistir se vocês quiserem. Mas, a minha decepção nesse show, como vocês podem ver no vídeo, é porque ele só durou menos de uma fucking hora. Mas mesmo assim, tá guardado no meu coração como um dos momentos mais legais da minha vida. Eu fui ao Rock in Rio, eu sobrevivi ao Rock in Rio, mesmo só assistindo o show no palco Sunset, porque eu não me interessava muito em outros shows do palco Mundo. Então, já entrando pra lista, temos em terceiro lugar dois shows do Skunk e dois shows do Nightwish em segundo. E em primeiro lugar, a banda que eu mais assisti na vida até hoje, que vocês podem ver que eu assisti tipo semana passada, que foi o vlog da semana passada, é o Biquíni Cavadão. Eu já fui em três shows do Biquíni. Queria muito ir no quarto agora, mas não vai rolar, porque tá muito caro em greves. Quando eles virem por aqui perto de novo, de graça, a gente vai no quarto, no quinto, no sexto show, independente, eu vou ver Biquíni Cavadão toda vez que eles vierem perto da minha casa, porque eu amo o Biquíni Cavadão. Eu amo. Como vocês puderam ver no vídeo, eu consegui realizar o sonho de conhecer a banda, principalmente o Bruno, que é aquela fofura de pessoa, ele foi muito simpático, foi muito maravilhoso. como eu queria voltar no tempo e estar lá de novo, mas enfim, isso não é possível, agora é só torcer para que eles voltem em breve aqui na minha região, aqui na zona da Mata Mineira, para quem não sabe, eu sou de Tocantins, de Minas Gerais, não Tocantins Estado, todo mundo confunde achando que é Tocantins Estado, mas na real é Tocantins Minas Gerais, é uma cidadezinha minúscula no interior da zona da Mata Mineira, tá? Somos mineiras. Mas enfim, eu já vi três shows do Biquíni Cavadão. Estou me preparando para ir no quarto, no quinto, independente de quantas vezes eles virem, todas as vezes eu vou. Então é isso, esse foi meu top 5 bandas que eu vi ao vivo, tivemos Sabaton, Revamp, Skank, Nightwish e Biquíni Cavadão. Essa foi a hora bem eclética, né? Eu ainda tenho muitos shows que eu quero conhecer, muitos shows que eu quero ir na vida. Eu quero muito no show do Kiss, eu estou aguando para um dia ir no show do Kiss, o José eu já fui em dois, eu não fui. Quero muito ir no show do Judas Priest. Nossa, se eu fosse fã de Judas Priest na época do Monsters of Rock, acho que é isso, o festival que teve em São Paulo uns anos atrás, o José foi, eu teria visto o Judas Priest e o Kiss no mesmo fim de semana, no mesmo dia, cara, mas eu não fui, não dei esse moro, então ainda tem esses dois shows na lista, eu ainda quero muito ir ver o Aerosmith, o José foi no Rock in Rio, e eu não pude ir. Ai meu Deus, eu preciso muito ir no show do Aerosmith. Meu sonho da minha vida é ir no show do The Kill. Olha, dá um top 5 de bandas que eu gostaria de ver ao vivo, hein? Quero muito no Lacrimosa também. Ó, The Kill, Lacrimosa, Judas Priest, Kiss, Aerosmith. Ah, e temos um novo top 5 bandas, que é o show, que é bandas que eu gostaria de ver ao vivo, mas já tá feio. Então temos dois top 5 bandas desse vídeo. Mas enfim, gente, então eu vou parar de falar, porque eu já tô ficando sem voz, esse vídeo já tá ficando gigante pra cacete, vocês vão me odiar por isso, me desculpem. Mas assistem até o fim, né? Tô tão legal. Agora eu vou ficando por aqui, tá, porque senão eu falo a noite inteira, mas vou parar, porque eu já não tô aguentando mais, já tô ficando sem voz, tá bom? Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostou já sabe, né? Deixa aquele seu gostei maravilhoso aqui embaixo pra mim. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Nayara Soares e temos vídeos novos toda terça-feira e todo dia 20, como hoje, que é o vídeo da Colab Alternativa, tá? E falar com o vídeo da Colab, eu vou deixar o link de todas as participantes aqui embaixo, terminando aqui agora comigo, corre lá e assiste o vídeo das outras participantes, que tenha certeza que tem top 5 muito maravilhosos, tá bom? Então tá bom, agora sim eu vou ficando por aqui, beijos vindos pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho